Tipo tio patinhas, de moeda em moeda eu terei milhões Tipo do seu lado, onde eu tenho milhões de inspirações, girassóis Flores me deixando lento, teu silêncio acelerou meus batimentos Queria te levar pra andar em volta do mar Queria te mostrar o melhor da vida sem se programar Ser dias ruins, fazer virar algum momento bom Minha melhor versão, tá perto de ti eu juro amor Quanto tempo passou, quando o tempo fechou Sem direção, como o céu azul te olhou Na manhã de verão Isso é surreal Você tá aqui Eu posso te ver Mas posso sentir Ei, my girl Dance comigo na chuva Aproveita e me levar Pro chão Você pique minha alma Só vibra com você Sky blue Pedra rara Diamante cardíaco Cada um com a sua sorte Eu sei Há milhares numa Porsche Tipo um furacão Pra qualquer canto do mundo Nossa conexão Me fez Ver que hoje eu posso tudo E ela é meu beat story Onde eu me abasteço Aperta minha mão Enquanto eu flutuo Quanto tempo passou, quando o tempo fechou Sem direção Sem direção Como o céu azul te olhou Na manhã de verão Isso é surreal Você tá aqui Não posso te ver Mas posso sentir Mas posso sentir Ei, my girl Desce comigo na chuva Aproveita e me levar Pro chão Mãe de verão